Voltei pra mostrar pra vocês algumas das novas casas, né, que chegaram no novo catálogo de casas pré-construídas, até porque eu já estou na parte 4, se eu não estou enganado, então se você não viram as outras casas aí, vai lá olhar, e agora vamos ver quais casas que eu vou mostrar pra vocês, né, se inscreve nesse canal, e gente, eu tô chocado que vocês estão atingindo as metas que eu tô dando muito rápido, gente! A primeira que eu dei foi 100, né, 100 likes vocês atingiram em questão de 1 hora, eu dei 150 likes de meta e vocês atingiram em 1 hora e 36 minutos, alguma coisa assim, porque eu fiquei de olho acompanhando, né, e agora, pessoal, eu vou dar uma meta que ela é muito alta, mas se vocês atingirem, depois que eu mostrar todas as casas pré-construídas pra vocês, eu vou iniciar uma série reformando elas, então se vocês atingirem essa meta, em breve, daqui a algumas semanas, quando eu já ter mostrado todas as casas pra vocês, eu vou iniciar uma série reformando todas as casas pré-construídas, tá? Se vocês baterem a meta... essa vai ser difícil, tá? Não vou me despedir, não vai ser difícil. Se vocês baterem 300 likes, eu faço a série reformando todas as casas pré-construídas aí, tá, gente? Então, se você quiser ver essa série, é só você deixar o like e se inscrever aí no canal, tá? E dá o like aí se você quiser ver essa série, e no final do vídeo eu irei dar salve, tá, pros compradores da minha lojinha, do meu grupo do Roblox, então assiste o vídeo até o final, porque eu não dei esses dias, porque eu não tinha comprado tanta gente assim, então eu esperei acumular um número bom de pessoas pra dar um salve, tá bom? Então eu cheguei de enrolação, e agora vamos ver essas casas, deve estar curioso pra mim, vamos lá, gente. Seguinte, deixa eu botar aqui, né, eu sempre... Não sei se vocês já perguntaram, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, qual que é o meu... O meu lote preferido, gente, o meu lugar preferido pra botar casa, e é sempre naquele ali atrás da pizzaria, tá? Nós paramos, pessoal, a última que a gente viu foi essa retiro do rancher, né? Essas todas aqui a gente já viu, ó, essa, 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 e essa, e essa, e essa. Então agora vamos ver esta quadra contemporânea aqui. Essa é uma casa mais moderna, mais brasileira, se eu me passa uma vibe casinha brasileira e afins. Substituir terreno, deixa eu ver um terreno aqui, né, gente, procurar um terreno aqui que eu não esteja utilizando. Eu acho que a casa é essa daqui, ó, eu vou botar aqui, aqui, alterar, não, mas não, não pode achar o mesmo mesmo, o nome que você editou em Vale, escolheu um diferente. Ai, peraí, fecha aqui, tá, aqui, aqui, cadê o negócio? Aqui, isso aqui, aqui, o nome pra manter esse mesmo, não quero trocar o nome não. Tá, sim, meu nick, Thales Galeassi, inclusive se você quiser acessar o meu bairro no Blocks, aqui é só você escrever esse nickzinho aqui, tá bom? Thales Galeassi, carregando, 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 carregando. Agora a gente aguarda um pouquinho, né, até a casa inteira carregar, vamos ver. E a casa custava quanto? Eu nem vi, menina, peraí que eu tenho que mostrar uma informação pra vocês que é importante, ó, que é o seguinte, ó, essa casa aqui, deixa eu ver, cadê? Essa casa, ela precisa da Game Pass de basement, que é a Game Pass de porão, tá? E ela custa 125 mil, eu sempre esqueço de trazer essas informações pra vocês, mas vocês veem quando eu vou comprar, mas caso eu lembre, eu sempre vou tecer pra vocês. Isso aqui parece um bairro, né, que é diferente, vamos ver se vai dar pra mostrar aquela ali no vídeo de hoje também, tá? A gente, vamos ver aqui. O boneco tá desmaiando, deixa eu pegar aqui minha guitarra, então daqui a pouco meu boneco morre, tá? Vou pegar aqui. Agora sim, beleza, vamos começar aqui e ver o tour da casa, ó. Essa aqui é a fachada que a gente tem quando a gente olha pra parte de fora da casa, ó. Uma fachada bonitinha, fofinha, tem uma garagem aqui embaixo, ó. Eu já vi essa casa, minha sola tá despertando, eu já vi essa casa, gente, há um tempo atrás, quando eu fui gravar um vídeo em que eu estava olhando a casa de vocês, na verdade nem foi vídeo, eu só estava olhando a casa de vocês em um bairro, que no caso é no meu bairro, e eu acabei vendo essa casa aqui, gente, mas eu não prestei muita atenção não, vamos ver de novo, tá? Aqui, ó, essa daqui é a fachada da casa, vamos fazer um 360, dar uma volta aqui por toda a casa, ó, pra vocês verem. Ó, tem uma área externa aqui atrás, ó, tem alguma coisa aqui, e deve ter piscina, né, gente, pelo preço, eu acredito que tenha piscina, vamos ver. É, tem uma piscina ali, ó, bem grande, inclusive, tá? Hum, pelo preço, eu tô gostando, tá, gente, pelo preço, tá sendo uma casa que compensa bastante, vamos ver agora, vamos começar por baixo, vamos começar por baixo, né, porque aqui a garagem, ó, olha, tem todo um jardimzinho aqui, tem uma escadinha, ó, bonitinha, tá? Muito bonitinha essa casa, gostei, tô gostando, gente. Entrando aqui pra dentro, ó, aqui nós temos uma garagemzinha, uma garagem normal, uma garagem básica que não tem nada demais, né? Vamos abrir aqui, entrando aqui, ó, pessoal, olha, então, uma parte da casa. Quantos andares tem essa casa? É dois? É dois andares, né? É dois andares. Então, ó, pessoal, aqui embaixo, ó, temos a sala de TV, eu não vou negar pra vocês, não, eu acho essa estante horrorosa, tá? Mas, enfim, vamos seguir reto aqui, ó. Temos uns trem aqui na parede, uns detalhes diferentes, tá legal. Aqui tem um interruptor de luz, abrindo essa porta aqui, ó. Aqui nós temos o quarto. A decoração em si é uma decoração bem básica, tá, gente? Esse quarto aqui, como vocês podem ver, é um quarto bem básico, não tem muita coisa, é um quarto com uma decoração bem simplesinha mesmo, não tem nada demais, não. Aqui é uma academia bem básica também, essa academia aqui eu não curti muito, achando muito simples. E aqui é a garagem, né? Beleza. Então, aqui, esse é o térreo, eu não sei se é o térreo, eu acho que é o andar subterrâneo, tipo o porão da casa, né? Esse é o porão da casa. Eu gostei muito disso daqui, ó, gente, vou mostrar pra vocês. Eu gostei muito desse detalhe que a pessoa fez, ó, tipo uma parede de vidro assim, tipo descendo lá pra baixo. Eu achei legal dar um detalhe a mais, achei diferente, achei bonito, tá? Entrando aqui pra casa, ó, aqui temos essa areazinha aqui bonitinha. Eu acho que apaguei o interruptor sem querer. Vindo pra cá, gente, ó, aqui nós temos uma areazinha de... Como é que chama, gente, o negócio? Um hall, temos um hall aqui, né, pessoal? Vindo pra cá, aqui nós temos uma sala de jantar. Eu não gosto dessas cadeiras, tá? A gente acha essas cadeiras horrorosas, mas enfim, seguindo o récord. Aqui temos a cozinha, vindo pra cá, temos a sala de TV. Ué, você não tem uma sala de TV aqui embaixo, gente? Ah, tipo assim, se já tinha uma sala de TV lá em cima, por que que não fechou isso aqui e transformou num quarto? Eu acho que eles deram bobeira, poderia ter transformado essa sala aqui em um quarto, gente. Acho que não precisava de ter duas salas de TV na casa, não. Minha opinião pessoal, tá, gente? Vindo pra cá, aqui temos a sala de TV, temos a cozinha. Aqui é uma áreazinha externa, que eu acho que pode ser considerada uma varanda, ó, porque ela é bem aqui na frente e tudo mais, tem toda uma separação aqui, ó. Tem um portãozinho aqui que leva pra área externa lá atrás. Legal, gente, bonitinho, gostei até. Essa casa eu até que achei legalzinha. Mas me incomodou muito, eu não vejo a menor necessidade em ter duas salas de TV nessa casa. Poderia ter transformado uma em um quarto, gente. Eu acho que poderia ter mudado isso, mas enfim. Aqui temos um quarto, esse quarto aqui já é mais bonitinho que o quarto de lá de baixo, porém, poderia ser melhor também, né, gente? Vamos entrar aqui, entrando aqui pra dentro. Temos o banheiro, o banheiro é um banheiro básico, né? Não tem nada de mais. Eita, que é isso? Menina, olha, tem uma área, olha que bonitinho, acho diferente uma áreazinha aqui de conversa. Você pode conversar mesmo na chuva, porque tem um teto de vidro aqui pra proteger. Aqui temos a piscina, ó, bonita. Aqui temos uma área de lazer pra você descansar ali, tomar um solzinho, ó. Aqui temos umas cadeirinhas aqui também, legal, bonitinho. Seguindo o resto pra cá, aqui dá, né, na área externa da parte de cá. Então, pessoal, minhas considerações dessa casa. Achei a casa bonita, achei a casa legal, porém, eu acho que estas... Uma sala que não precisava existir. Poderia ter transformado ela em um quarto, até porque não faz muito sentido ter duas salas de TV em uma casa, né? A não ser que fosse uma mansão gigantesca aí, tudo bem, até faz sentido. Mas essa casa nem é uma mansão enorme, então não tem necessidade de ter uma sala de TV. Ali embaixo, outra sala de TV ali em cima poderia ter sido transformada em um quarto, que eu acho que teria sido um espaço bem mais aproveitado, tá, pessoal? Na minha opinião, eu acho que poderia ter sido feito dessa forma. E, bom, pessoal, no vídeo de hoje eu só irei mostrar esta caseira pra vocês, porque ela já consumiu bastante do vídeo de hoje, tá? Então, agora vamos lá dar um salve pras pessoas que compraram, né, as roupinhas ali do nosso grupo. E se você quiser comprar e também ganhar um salve em algum vídeo, é só você comprar e aguardar. Lembrando que pode ser em qualquer vídeo, não significa que vai ser no vídeo de amanhã, tá? Pode ser que seja amanhã, como pode ser que seja daqui a um tempo. Então, é só você aguardar, tá bom? Então, vamos lá e vamos dar esses salves, pessoal. Vamos lá! Vamos começar com os nossos salves aqui, né, pessoal? Começando pela Ana. Um salve pra você, Ana. Um salve pro Mikael. Um salve pra você, Igor... Querte? Quê? Igor... Querte. Igor... Querte. Um salve pra você, Igor. Voltando pra cá, vamos dar um salve pra OnzeSomin. Um salve pra CyberUnderlineOtaka. Um salve pro Benjamin. Um salve pro Mr. Circle... Alguma coisa assim. Um salve pro Benjamin de novo. Um salve pro Benjamin de novo. Um salve pro EiSigoDrFran... Eu sigo DrFran. Um salve pro Gil ou pro Gui. Um salve pro AltF4. Um salve pro Mosquito UnderlineDengue. O que mandaram aqui? E o que mandaram aqui? Oi, Itália, você lembra de mim? Há muito tempo... Quê? Há muito tempo atrás você me deu dinheiro no ano novo. Eu não lembro não, mas um salve pra você ali. Então, pessoal, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Em breve estarei mostrando as outras casas aí pra vocês. E se você quiser, né, pessoal? Ganhar o seu salve é só você comprar qualquer roupa do meu grupo. Se você quiser comprar várias, eu fico toda hora. Um salve pra você. Um salve pra você. Um salve pra você. Fico falando várias vezes. Então, se você quiser comprar 15 roupas de uma vez, eu fico o vídeo inteiro. Um salve pra você. Um salve pra você. Só vocês que sabem. Compre o tanto de vocês quiserem aí. Que, independente da quantidade que você comprar, eu vou te dar o salve. Se você comprar uma hoje e uma amanhã, você vai receber dois salves. Não vai receber só um não, tá? Então, podem comprar quantas roupas vocês quiserem. Como o Benjamim fez aqui, tá? Então, é esse o vídeo. Falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau!